Acaba de ser aprovada a PEC 49, a PEC do Piso, em primeiro turno. Um passo fundamental para a sua aprovação em segundo turno e posterior publicação no diário oficial e sanção do governador. Nós estamos aqui fora, na Assembleia Exativa, vários professores, várias professoras, vários servidores e servidoras da educação. O deputado voltou, o projeto dele, juntamente com o sindicato, com a contribuição de sindicato, a conquista importante da categoria. Rogério, vitória fundamental, né? Com pressão consegue, né? Aconsegue, ó. Os trabalhadores da educação estão de parabéns. A pauta estava travada desde o início do ano. Tinha 12 vetos. Hoje, com a presença dos trabalhadores da educação na Assembleia e assistindo pelo Estado inteiro, destravaram a pauta, nós cortamos 12 vetos. Arrumamos, também, outros projetos importantes para o governador Pimentel e, principalmente, aprovamos a PEC dos professores. Então, mostra a força da educação. Nós vamos mostrar a força da educação na Azul e na Azul também. Já tem. O Bia! 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 Dá só palavrinha aqui pra gente. Com pressão consegue, né? Vitória é fundamental, né? É, a gente é fundamental. Esse lugar aqui é um lugar que a gente tem que escutar as nossas pautas. Poucos lugares têm um piso salarial na Constituição. Então, a gente deu um passo importante. Tem um segundo turno. Tem muita coisa pra vencer, mas a gente vai fazendo cada luta e alcançando as nossas vitórias. Hoje é um dia importante pra educação mineira, porque ter piso reconhecido na Constituição, com os reajustes e com as 24 horas, vai nos poupar muita coisa no futuro. Tem muita gente que quer tirar de lei do nosso ou não cumpre os reajustes do piso que nós já temos de lei país. Então, é uma vitória de todo mundo. Não é vitória de trabalhador em educação. É vitória da sociedade mineira. Parabéns, Beatriz Serqueira. Parabéns, Sindhute. O pessoal vai tirar uma foto aqui. Nós vamos acompanhando. Grande vitória dos professores que conquistaram hoje a inclusão na Constituição do piso salarial. 24 horas de trabalho semanal. Isso agora está na Constituição. Se o governo quiser, no futuro, mudar, vai ter muito mais trabalho. Basta só uma aprovação simples na Assembleia. Vambora, gente. Vambora. Vambora, gente. Vambora. Vambora, gente. Vambora, gente. Vambora, gente. Pessoal ao vivo. Pessoal ao vivo aqui, gente. Os professores à porta da Assembleia Legislativa comemorando a grande vitória, um passo fundamental, aprovação do primeiro turno no plenário da Assembleia da PEC 49, proposta de emenda constitucional 49, que trata do piso dos professores adequados ao piso nacional e em 24 horas semanais, ou seja, vitória muito importante para a categoria. Bom dia. Bom dia. Bom dia.